A 4 rodadas do final da fase classificatória, o Sigol visitou o estádio Odair Gama para acompanhar a partida entre a América de Três Rios e a Arte Sul. E a equipe trihiense que vinha de grande apresentação contra o Angra dos Reis não conseguiu repetir o excelente futebol. O jogo acabou empatado em 1x1, onde os destaques da noite acabaram sendo do time visitante. O quarteto formado por Thiago, Lucas, Watchman e Vinícius envolveu a equipe americana e por pouco não conseguiu uma vitória fora de casa. Todas as jogadas passavam pelo menos nos pés de dois desses aí e quem sofria era a zaga de três níveis. Atacaram sempre por perigo, mas só conseguiram marcar no lance mais despretensioso da partida, onde aos 28 do segundo tempo, Matheus completou com o gol. Pela equipe do treinador Paulo Henrique, o gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo pode ter dado muita confiança ao time. Depois do excelente lançamento de Diego e a linda jogada de Tailã, Thiaguinho com tranquilidade escorou para trás e Diniz empurrou para a rede. Feito o gol, o América só levou o perigo novamente no primeiro tempo, aos 35 minutos com o da Silva e depois aos 47 com o Diego. O craque da camisa 10 tentava comandar o ataque ao lado de Thiaguinho, mas o sangue de 3 dias não conseguia passar da marcação adversária. Mesmo assim, por pouco o Diego não deixa o América na frente em duas oportunidades, mas já no fim do jogo, faltou sorte para o jogador. Já Thiaguinho brigou muito, mas depois do lance do gol, também não conseguiu fazer a diferença. E o lateral esquerdo Tailã, depois da linda jogada que resultou no gol de Diniz, mostrava grande habilidade e personalidade. Bem na marcação, subia com facilidade o ataque, porém nenhum dos 3 que mais criaram contra o Angra, conseguiam levar perigo ao gol do goleiro Leonardo. No segundo tempo, a entrada de Maranhão melhorou o ataque, e foi dele a assistência que quase deu a vitória ao América. Mesmo assim, não foi suficiente para o Mecão levar os 3 pontos para casa. Com um empate e a combinação de resultados, o América assumiu a liderança do grupo A, e o Artesul se manteve na lanterna do grupo B. As equipes retornam a campo neste sábado, às 3 horas da tarde. O Artesul pega o Cabo Friense em casa, e o América de Três Rios visita o Sampaio Correia. Assistam agora aos melhores momentos, com a voz incansável do Bobó de Ouro, Eusébio Santos. Olha o América, lá pelo cobrado, virando a bola na meia esquerda para o domínio do jogador, que é da Silva, foi derrubado. Ela sobra agora para o Diego, virando para a telã na ponta esquerda. Ainda a telã, cortou, sensacional cruzamento feito para a área, escolou, olha o Diniz, vai marcar, vai marcar, vai marcar, vai, gol! Gol! Do América! Diniz, Diniz, camisa 9, em jogada maravilhosa de Tailândia na esquerda. Vem se destacando em todos os jogos desse garoto. Cruzou para a área, a bola escorada pelo Thiaguinho. Diniz colocando na rede, Diniz, Diniz, camisa 9. 5 minutinhos de jogo. América 1, Ati Sul 0. O homem desencantou, PH! Finalmente fez as pazes com gol, depois de 3 partidas sem ver a gorduchinha lá dentro, foi lá comemorar com a torcida e fez a dança do Leleque. E agora, 1 a 0 América, segue o jogo. Lançamento tentava pela meia direita pelo time do Ati Sul, cortou a zaga. A bola sobra para Vladimir na risca da divisória. Ele vira na esquerda, rasteiro, procurando o Thiago na meia esquerda. Levanta a cabeça, olha o posicionamento dos parceiros. Descola na ponta esquerda, o lançamento. É para Lucas na ponta e canhota. Partiu para cima do Pedro Paulo, tentou, trocou de perna, atrasou. É para Vinícius na entrada da Arimendo. No travessão! No travessão! Que bolão pega! Demoraram a chutar de longa distância. Está chovendo bastante. Essa bola espantou a coruja. Muita sorte do goleiro, que a bola por pouco não bate nas suas costas e não entra. Segue 1 a 0 América. 1 a 0 América, 1 a 0 América de 3 rios. O gol marcado pelo Diniz, que é a mesa 9. Olha o Ati Sul, quem domina é o jogador Lucas na meia esquerda. Tem dois a marcá-lo. Ele passa por entre dois, se não vem. Um bolo maravilhoso para o Ati Sul. Na canhota penetrou, Clarião chutou. Salva o goleiro, Jeylson. Cortou a zaga de qualquer jeito. Que defesa rojada do goleiro. Lembrando que com esse resultado, a América de 3 rios lidera isoladamente o seu grupo. Olha a falha da zaga. Olha o contra-ataque, o Ati Sul. Ele tirou a bola na canhota para Lucas. Dominou, passou pelo primeiro. Perdeu o tempo da bola. Clarião chutou para fora. Para fora. Mas a arbitragem apontou, escanteio, pega. Se não bate nas costas do Pedro Paulo, essa bola ia no canto direito de Jeylson. Quer ter muita dificuldade. Campo molhado e a bola ia resfarçar pela cidade. Segue um a zero, América. Preparado o Diego para a conversa de volta pela América. É pela meia direita. Correu, perna esquerda, bateu na barreira. Sobrou para da Silva. Clarião chutou. Para lá, vai entrando. Corta de cima. Adalilha, o pau e o camisa quadro. Era o primeiro, segundo gol do América. Era o segundo gol do América. Salvou a zaga. Quase o gol do Mecão. BH. Olha daqui, vou te falar. Fica a dúvida, mas não dá para jogar o juiz. Se a bola entrou, não entrou, se parou na linha. Muito difícil. Nós vamos rever, mas vai ser difícil de saber se ela entrou ou não. Segue um a zero, América. Ajeita Vinícius para a cobrança de volta. Bateu de pé na direita. Bola viajou todo o gramado. Escapulou na ponta esquerda. E o Watchmen vai entrar na área do Tocanquinho. Bola vai entrar, vai entrar. Com tranquilidade sai jogando a zaga do América de três dias. Lançamento perfeito do Vinícius. E o Watchmen quase marcou em pé. Esse Watchmen tem uma velocidade incrível. Você vê que ele partiu, tinha uns dois metros atrás do jogador. Passou à frente e levou em quase maca. A falta em favor do Artesul. Bateu com prensa. Olha a bola virada. É de Pavone na meia esquerda. Vinícius partiu um contrataque pelo time do Artesul. Virando na caeta, rasteiro para Thiago. Thiago esticou na esquerda, dentro da área. Com o Watchmen glariou. Cruzamento feito para a área. Passa na cara do gol. Lucas derrubado. O BH. O BH. Foi perdido de você aí. Olha a bola já tinha passado no jogador. Não abriu para o espaço. Mas o bailão também vinha na colheria. E os dois se bolaram ali perna com perna. Na minha opinião, não foi pênalti. Jogo equilibrado. Olha o Pedro Paulo dormindo pelo time da América. Ele vai na zona de inteligência. Ultrapassa a risca da divisória. Acionou na direita. O Diego partiu para cima do primeiro adversário. Trocou de perna. Dá de já dar. Pode queimar. Chutou para fora. Para fora. Pela linha de fundo. Pauta em favor do América de três rios. Está lá o Diego na bola. Ameaçou o Pedro Paulo. Pé na direita. E o Medom. E está. Olha para fora. Que violência pega. Pedro Paulo que é um zagueiro bem articulado. Sai para o jogo e também mantê a dor de falta. Cinco minutinhos de segundo tempo. Esse já tem para o time do norte-sul. Olha o cruzamento. Vai ser feito para ela. Bola atrasada. É para Vinícius. Emendou. Pela linha de fundo. Olha o América. Vem por intermédio de Taylan. Virando bola na meia-seira. Dormindo o Thiaguinho. Virando para Taylan. De novo. Dois a marcado. Ele tenta organizar o contra-ataque pelo time do América. Um a zero. América de três rios. Está virando bola. Atrasando para o Thiaguinho. Fez o giro. Thiaguinho atrasa mais ainda para a da Silva. Aí para o capítulo do time do América. Virando bola. Daveninha feita. Clareou e mandou para a Quara. Pela linha de fundo. É lateral para o norte-sul. 26 minutinhos de jogo. Segundo tempo. Um a zero América. Chega o Pavone da meia. Passa pelo primeiro e perdeu. Quem roubou a bola foi o Diego. Passa por entre três. Daveninha feita. Chega o Diniz. Chufou. Bateu na defesa. Olha o Maranhão. Tribuou o primeiro. Tabelou. Sobrou para Diego. Tribuou. Pode marcar. Chufou. Bateu na defesa. Subiu. Quarta. Sai. O amigo Alquecido. E o detalhe é que o Gomes já estava escancarado à sua frente. Faltou a perna direita. Pega. Pois é. Ele que é canhotinho. Tinha tudo para chegar batendo de direita. Ajeitou para a perna boa. E aí os caras se jogaram ali na bola. E conseguiram salvar a meta. Segue a América. Um a zero. Zébio. É lateral em favor do time do Artesul. Pressiona o Artesul. Lateral. Cobrada. Bola entregue para o domínio de Vladimir. Na direita bateu para dentro da área. Subiu com a Uen na cabeçada. Falou a zaga. Mateu. Já bateu na pôra. Boaçu. Mateus. Mateus. Camisa número 3. Uma bola que viajou dentro da área da América. Todo mundo parou. Cauísco. Mateus colocando na rede. Campo vazio. Aos 28 e 28 minutos do segundo tempo. Que bobeada. Que bobeada. Que pecado a América de 3 dias. Artesul 1. América 1. Bobeou. Dançou o PH. A verdade é que esse gol já estava amadurecendo. O Artesul vinha crescendo no jogo. Nesse cruzamento a zaga bobeou. Cauê estava sozinho. Ninguém sabia. Se era o Pedro Pozo. Chegava se era o goleiro. O goleiro saiu mal. Atrasado. E a bola correu para o meio da área. Livre, livre. Sem goleiro. Botou para o fundo da rede. Mateus número 3. Agora tudo igual, José. O lateral vai ser cobrado pelo time do Artesul. Faz a movimentação da direita. Bola virada agora na entrada da área. Bateu a cabeça. A zaga. A bola sobou na direita. Tentado. O Artesul passou pelo primeiro. Incrementou. Virou. Agora pelo Vladimir. Peritou. Pode marcar. Salva o goleiro Jair. O milagre aqui em 3 dias. Com a segunda virada do Artesul. O Brasil me tocou. A vadinha parte com o goleço. Mas o homem igual um gato. Este bom mantinhou providencialmente. Jair usou o nome dele. Falta a ser cobrada pelo Artesul. Cauê perna esquerda. Bateu para frente de qualquer jeito. A bola viajou. Descaiou. Cabeçada do Pedro Pogba. A bola sobra da direita. Chega dominando o jogador. O Felipe atrasando. Virando na meia esquerda. Tenente. Olha o quanto-ataque. O lance é bom pelo time da América. Olha o chute. O chuteço do Diego do meio da rua. A bola bateu no travessão. Me parece que bateu no goleiro. E Pedro. Com certeza na ponta do dedo. Se não é esse dedinho milagroso. Que bateu na trave e voltou na mão dele. Seria um bolaço desenhado por Diego. Infelizmente a bola não entrou. É Vladimir que domina pelo Arte Sul. Esticando na meia direita. Olha o contra-ataque do time Arte Sul. Na ponta direita. Tenta cruzamento. Foi barrado no baile. Sai de lá. Vazão. Da América de Três Rios. Terminou o jogo. Terminou. América de Três Rios. O Arte Sul. Pedro Henrique. Resultado que não agradou essa galera, hein Pedro? É, mas mesmo assim o América deu muita sorte. Os times que estavam disputando com ele na ponta favoreceu ele em tudo. O Sérgio perdeu. Serra Macaense empatou. Ou seja, líder absoluto. Mais um ponto só de vantagem sobre o Sérgio. Essa chave está muito enrolada. Do oitavo ao primeiro colocado tem chance. A diferença é apenas de três pontos. É isso aí galera. Você curtiu todas as emoções do campeonato carioca. A Série B América de Três Rios. O Arte Sul também. Um dia churroso. E de bom jogo. E aí galera. Curta a nossa página no Facebook. Facebook.com.br Equipe Seagol. Eu sou Eusébio Santos. E contei a história do jogo pra você. É hora de dizer tchau galera. E aí.